Você falou isso? Me veio a memória aqui quando a gente estava no quartel, né? E aí, eu tive pouco tempo lá, com o contato contigo, eu cheguei e já estava saindo. Já estava saindo. Já estava já no ápice, já era a lenda, já, do Eduardo. Tenente Eduardo. Mas, quando eu lembro assim do trabalho que você tinha de Ordem Unida Sem Comando, né? Puxa vida, cara. E aquilo ficou muito marcado pra mim porque eu via como que a sua equipe, né? Que era o sargento, que tinha alguns cabos ali que eram a sua equipe mais próxima. Como eles eram engajados com você pra transformar aquilo que você falava, às vezes sem falar, porque era a Ordem Unida Sem Comando. Isso aí. Aquilo ali, cara, aquilo ali pra mim foi um... Cara, impressionante. Eu não tenho um vídeo, não tenho uma imagem. Inclusive, se alguém lá da época do quartel, lá do primeiro batalhão de guardas, né? Batalhão do Imperador, tem tanto orgulho. Se alguém tiver algum vídeo, alguma imagem, olha, manda pra gente. Eu não tenho nada, nada. Eu não tenho uma foto, eu não tenho nada, cara. Nada, nada. E assim, aquilo ali... É porque você também veio da época da transparência. Não tinha fotografia naquela época? De um mimiógrafo. Um mimiógrafo. Era na tua época. Com autônia, pô. Aí também não, pô. Pera aí. Cara, mas assim, aquilo ali era liderança na veia. Porque é fazer as pessoas acreditarem em você, realizarem toda uma dinâmica de movimentos, de passos, de contagem, aonde um, um que desse um passo a menos, mas literalmente, um que desse um passo a menos errado, acabava totalmente com a dinâmica da atividade. E a gente apresentou em vários locais e a galera pegou toda ali a liderança na veia. De você fazer as pessoas realmente trabalharem. E isso, pra mim, é um dos pontos mais altos assim. Quando eu falo sobre conceitos de liderança, pra mim, conceitos de liderança, eles são alguns que você pode trazer, alguns ensinados, alguns ditos por filósofos, por pensadores, por profissionais. Tem alguns que são, assim, muito fortes, né? Um livro que mudou a minha vida, eu tô respondendo agora o que eu falei antes, né? Foi o Monjo Executivo. Quando eu li esse livro, lá há muito, nossa, 20 anos atrás, é incrível, da liderança serviu. É incrível como aquilo ali impacta. Me impactou, assim, muito, porque eu me via naquilo ali. O líder servidor, de você estar junto com uma pessoa. Então, tem muitos conceitos. Pra mim, liderança, não é alguém fazer pra você. É alguém fazer por você. Então, a Ordem do Sem Comando, o meu entendimento e a minha indicação ali dentro foi isso. Eu tenho que fazer essa galera aqui, não fazer pra mim. Ou por medo, porque é oficial, pá. Não, eu quero que eles façam por mim. Eu falo, cara, eu não vou errar porque eu tenho sentido árduo, cara. Eu não posso sacanear esse cara, eu não posso dar mole com ele. E aí, é claro que eu também estou aqui no meio de quem está fazendo sucesso. Tem um conceito muito mais amplo, mas eu acho que isso, assim, resume bem. Aquilo ali, pra mim, foi ímpar. Eu nunca vou esquecer, cara. Apesar de eu não ter nenhuma imagem e nenhum vídeo.